Rodes Tov e bem-vindos! Estamos começando o mês de Pessah, mês de milagres, tantos e tantos milagres aconteceram ao povo judeu nesse mês e nossos sábios falam Benissan Nigalu ou Benissan Atidimleigael. No mês de Nisan, nós vimos milagres na saída do Egito e também nesse mês de Nisan, nós veremos ainda muitos e muitos milagres, se Deus quiser, até a reconstrução do terceiro Beit HaMikdash em breve em nossos dias. E a pergunta é como? Tenho certeza que todo mundo quer e gostaria de ter um milagre em sua vida, que seja na parte financeira, na parte de filhos, quem aqui não quer um milagre? E a pergunta é como exigir de Hashem que mande para a gente um nes, um milagre? Nós lemos no último Shabbat, o Shabbat que abençoa o mês de Nisan, Parashat Ahodesh. Na Parashat Ahodesh, a gente lê logo no começo, Ahodesh Hazelachem Rosh Chodashim. O mês de Nisan é o Rosh Chodashim, o primeiro dos meses da Torá. De acordo com a Torá, apesar que a gente comemora a Rosh Hashanah, o ano novo judaico, no mês de Tishrei, primeiro de Tishrei, que a gente toca o shofar, come maçã com mel, mas hoje, dia primeiro de Nisan, pela Torá, também é chamado o Rosh Hashanah. Também é chamado um dia especial, a cabeça de todos os meses, já que nesse mês o povo judeu saiu do Egito, nesse mês aconteceu Nisan, Nisim, milagres e maravilhas ao povo judeu. E a pergunta é como assim? Nós temos já o calendário judaico, que fala para a gente primeiro de Tishrei, foi há seis meses atrás, que foi o Rosh Hashanah nosso, caiu em setembro. E agora parece que pela Torá existe mais um calendário, mês de Nisan, também é chamado ano novo, também é chamado Rosh Hashanah. Então, afinal, quantos anos, quanto Rosh Hashanah, quanto ano novo a gente tem? Quanto a gente comemora? Explicam nossos sábios, nós temos alguns Rosh Hashanah, e temos também que fazer no nosso ano novo algumas reflexões. Existem duas formas diferentes de reflexão no judaísmo. A reflexão de Rosh Hashanah, do dia primeiro de Tishrei, e a reflexão de hoje, primeiro de Nisan, e para esse mês que a gente vai, que estamos começando aqui agora. Primeiro de Tishrei, a gente vem logo depois do mês de Elul, o mês que a gente faz o Selichot, a gente pede perdão a Hashem pelos nossos pecados. E, primeiro de Tishrei, a reflexão é, como que esse ano vai ser melhor com tudo que Hashem nos deu, com todas as nossas forças, será que eu estou dando o meu melhor para servir a Hashem? No mês de Nisan, também, Rosh Hashanah, também é chamado o ano novo, porém, a Kadosh Baruch Hu, ele exige algo diferente, algo, já que a Kadosh Baruch Hu, nesse mês, ele quer dar para a gente, nissim, milagres e maravilhas nesse mês, a Kadosh Baruch Hu, ele exige que nós também vamos fazer milagres, para poder merecer milagres. Por isso, a reflexão que cada um deve ter no dia de hoje é parar, meditar, pensar, será que eu estou servindo a Deus de verdade? Será que eu estou servindo a Hashem? Não somente dando o meu melhor, mas acima do meu melhor, acima da minha natureza. É isso que Hashem quer da gente nesse mês. Vêm nossos sábios e explicam, tem duas formas de pessoas, a pessoa que estudou cem vezes o mesmo assunto, ele repetiu, até que ele interiorizou e memorizou o assunto, e tem a pessoa que estudou cento e uma vez. Nossos sábios falam, a pessoa que estudou cem vezes ainda não é chamado Ovedashem, ainda não é chamado que ele serviu a Deus. A pessoa que estudou cento e uma vez é chamado Ovedashem, é uma pessoa que serviu a Hashem, serviu a Deus. Qual é a diferença? A pessoa que estudou cem vezes não serviu a Deus, e aquele que estudou cento e uma vez uma folha da Torá é chamado que serviu a Deus. Explicam nossos sábios que antigamente tudo o que a gente costumava estudar, a gente estudava cem vezes. Esse era o costume. Pode estudar matemática, se estudava cem vezes, dois mais dois igual a quatro. A criança tinha que repetir cem vezes aquilo, até que ele realmente memorizava, interiorizava, entendia aquilo, e aí ele podia partir para o próximo assunto. Então nossos sábios explicam, o costume era estudar cem vezes. Aquele que saiu do costume, ele conseguiu estudar cento e uma vez, aí ele é chamado que ele serviu a Hashem de verdade. E é exatamente isso que a Kadosh Baruch Hu exige de nós no mês de Nisan. Vamos sair da nossa natureza, sair dos nossos costumes, servir a Hashem, servir a Deus, acima das nossas forças, dando mais do que o nosso melhor, e aí a Hashem também vai dar para a gente Nisim, milagres, nesse mês. Sobre isso tem uma história que o Talmud conta para a gente sobre um grande tzadik, um grande sábio, Rabi Tanina Ben Tardion. Ele era um grande sábio do Talmud. Está escrito quando, inclusive quando proibiram os judeus de estudar a Torá, ele continuou estudando e ensinando a Torá, a ponto que veio o seu mestre, o seu rabino, Rabiossi Ben Kisma, e falou para ele, olha, se você continuar estudando a Torá, vão te matar. Está proibido estudar a Torá. Então, nesse caso, é melhor você parar de estudar a Torá, porque a vida vem em primeiro lugar. Rabi Tanina Ben Tardion respondeu, Rabino, você sabe que eu não vou parar de estudar a Torá. Mesmo que me matem, qualquer coisa, é isso que eu estou acostumado a fazer, é isso que eu aprendi desde criança, e eu vou continuar fazendo. Mas aí ele perguntou ao seu mestre, Rabiossi, parar de estudar a Torá eu não vou. E realmente vão acabar me matando, eu sei disso. Mas eu quero saber, depois que eu falecer, para onde eu vou, para qual caminho eu vou? Para o Gan Eden, para o paraíso? Ou será que eu vou para o outro lado, para o Guerrinom, para o inferno? Ele era um grande tzadik, um grande sábio, estudava a Torá, toda hora, 24 horas, rezava, conectado com Deus, e de repente ele faz uma pergunta dessa, o Rabiossi, o Talmud, conta a Rabiossi, o mestre dele, responde para ele, olha, eu te conheço, eu sei que você estuda a Torá, mas me conta uma história, sua, para mim saber realmente, para qual caminho que você vai. Ele então respondeu, uma vez, o trabalho dele era Gabay Tzedakah, ele arrecadava o dinheiro, e ele dava, uma vez por ano, ele distribuía, quando chegava na festa de Purim, ele distribuía, esse dinheiro, para os carentes da cidade, então esse era o trabalho dele, ele arrecadava esse dinheiro, e ele tinha que distribuir, para os carentes da cidade, esse dinheiro. Uma vez, na festa de Purim, ele estava recebendo, muita caridade, para distribuir para os carentes, e de repente, caiu do bolso dele, uma nota de 100 shekel, como se fosse 100 reais, aqui no Brasil, caiu do bolso dele, e ele não sabia, se esse dinheiro, caiu do bolso dele, pertence a ele, da carteira dele, ou se caiu do dinheiro, da caridade, que ele deve distribuir, para os carentes da cidade. Ele ficou na dúvida, por mais que ele também, estava precisando de dinheiro, ele falou, quer saber, na dúvida, eu vou dar os 100 shekel, eu vou dar para a Tzedakah, vou dar para a caridade, e assim ele contou, para o Rabiossi Benkisman, que ele tomou essa atitude, e deu, esse dinheiro para a Tzedakah. Rabiossi Benkisman, o Talmud conta, quando ele escutou, essa história, ele falou, com certeza, você vai direto, para o Gan Eden, você vai para o paraíso, se você fez isso, as portas do paraíso, do Gan Eden, vão estar abertas para você. E aí, a gente lê essa história no Talmud, e não consegue entender direito. Como assim? Quanto custa, a passagem, para entrar no Gan Eden, para entrar no paraíso, é só então dar 100 reais, 100 shekel, era uma pessoa, estamos falando aqui, que estudava a Torá, de manhã, de tarde, de noite, conectado com Deus, rezava, uma pessoa realmente, de outro patamar, precisou dar Tzedakah, para poder entrar, no Gan Eden, explicam nossos sábios, a pessoa, para ele poder entrar no Gan Eden, ele precisa sair, da sua natureza, até agora, ele estudava a Torá, ele servia a Deus, porém, de acordo com o que ele foi educado, desde criança, de acordo com aquilo, que ele já está acostumado, a fazer, ele não sabia fazer diferente, no momento, ele fez algo, contra a sua natureza, quando caiu, aquele 100 shekel, ele queria, a sua natureza, o seu instinto, queria pegar, para si próprio, por mais que ele estava, ele estava precisando, daquele dinheiro, mas ele foi, e ele decidiu, dar aquele dinheiro, para a caridade, ele decidiu, agir, acima da sua natureza, meala teva, e foi, o que realmente, ele causou, um barulho nos céus, que o Rabino, falou para ele, com certeza, os portões do Gan Eden, os portões do paraíso, estão abertos, para você, para ficar, um pouco mais claro, vou contar mais uma história, que ilustra bem, toda essa situação, uma vez, Rabi Yohanan, Ben Zakkai, conhecido, um grande tzadik, grande rabino, está escrito, quando, quando ele, encontrava alguém, na rua, ele sempre se preocupava, em dar shalom, em cumprimentar, primeiro, a outra pessoa, uma pessoa educada, era uma pessoa, que estudava a Torá, está escrito, que ele viveu 120 anos, 40 anos, ele estudou Torá, 40 anos, ele se ocupou, em ensinar Torá, e durante 40 anos, ele, ele, ele se preocupou, com o povo judeu, sustentar o povo, e ser realmente, o líder do povo judeu, uma pessoa realmente, muito especial, quando chegou, no dia, que ele ia falecer, está escrito, os alunos, contam, que viram ele, estava chorando, e perguntaram, Rabino, por que você está chorando, e aí, ele respondeu, que eu não, eu estou chorando, porque eu não sei, não sei, para qual caminho, que eu vou, que vão me levar, depois que eu falecer, depois dos 120 anos, logo, os alunos, perguntaram, se você não sabe, se você vai para o Gan Eden, para o paraíso, ou não, para que Deus criou o paraíso, você que é um grande tzadik, conectado com Deus, estuda a Torá, reza, completamente conectado, se você não sabe, qual o caminho, que você vai, para que Deus criou o paraíso, logo, ele responde, para os alunos, e dá um ensinamento, para os alunos, eu tenho certeza, que a vida inteira, eu fui conectado, com Deus, eu dei o meu melhor, para servir a Deus, mas eu, eu ainda estou, receoso, será que eu mereço, entrar no paraíso, porque para entrar no paraíso, você precisa dar, mais do que o seu melhor, mais do que o seu potencial, mais do que a sua natureza, para servir a Shem, e isso, eu tenho dúvidas, se eu fiz, por mais que eu estudei a Torá, rezei, me conectei com a Shem, será que realmente, eu servi a Deus, acima da minha natureza, vem nossos sábios, e nos explicam, no mês de Nisan, o mês que estamos entrando hoje, a Kadosh Baruch Hu, Deus se revela, e ele quer realmente, fazer milagres, ao povo judeu, dar a paz, em Israel, devolver os reféns, de volta às suas casas, porém, ele precisa, de algumas atitudes, que nós, devemos tomar, devemos, fazer uma reflexão, no mês de Nisan, será, que estamos, servindo a Deus, mais, do que a nossa, natureza, por mais que a gente, muitas vezes, para um pouco, estuda a Torá, mas será que a gente, está fazendo, a mais, do que a nossa força, o que a gente, está dando, para a Shem, mês de Tishrei, Rosh Hashanah, a gente deve, fazer uma reflexão, se estamos, servindo a Deus, de acordo, com o que ele, nos deu, de acordo, dando o nosso melhor, no mês de Nisan, a gente, deve parar um pouco, e pensar, se a gente, está dando, mais do que o nosso melhor, mais do que a nossa, natureza, para servir a Shem, para alguns, a natureza deles, é difícil, acordar cedo, eles estão, acostumados, acordar mais tarde, ir direto, para o trabalho, direto, para a rotina, você fala, para eles, vem, rezar na sinagoga, rezar sete horas, da manhã, para completar, o Miniana, é muito difícil, para eles, justamente, aí, é que eles, mostram, que estão, servindo, a Deus, de verdade, quando eles, decidem, um belo dia, acordar cedo, e contra, as vontades, da natureza dele, de acordar tarde, vir para a sinagoga, completar o Miniana, rezar, se conectar, com a Shem, aí, nesse momento, ele realmente, está servindo a Deus, quando ele consegue, ir contra a sua natureza, fazer, algo, que é difícil, para ele, mas ele faz, porque Deus mandou, aí, sem dúvida nenhuma, que a Shem decreta, para a vida dele, Nissei Nissim, milagres, sobrenaturais, Bezrat Hashem, que cada um, consiga, interiorizar, entender, a mensagem, do mês de Nisan, e que a gente, consiga, servir a Shem, acima da nossa natureza, acima daquilo, que a gente, já está acostumado, a fazer, e através disso, que a gente, possa ver, milagres, e maravilhas, e, em breve, já, a reconstrução, do terceiro, Beit HaMikdash, em breve, nossos dias, amém, Rodestov, para todos. E, pode,